Pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, hoje aqui é sabadão, aqui a gente está com o pessoal aqui reduzido, aqui nesse momento só eu e o Diego aqui na loja. A Heitora foi embora já. Bom, vamos lá. O Diego está aqui mexendo em um notebook, mas não é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é o quê? É esse notebook aqui, é um Dell Latitude E6410. Mas, pessoal, é o seguinte, deixa eu estabilizar aqui a imagem no tripé para ficar melhor para vocês. Ok, pessoal, imagem aqui estabilizada para vocês aqui com o tripé. Então, gente, esse Dell Latitude, ele deu entrada aqui conosco essa semana com o seguinte problema. Quando a gente aperta o botão Power, ele liga, ele acende, porém, não gera imagem e essa luzinha aqui do cadeado, esse cadeadinho aqui, ó, cadeadinho com o número 9, ele fica aceso durante 5, 10 segundos, aí depois ele, a máquina desliga e não sai disso, tá bom? Então, aperta aqui, liga aqui, a luz do cadeadinho número 9 acende, 10 segundos e desliga. Esse é o problema dele. Na verdade, era o problema, né, porque já está resolvido. Bom, o que nós fizemos? Gente, quando você tiver um Dell Latitude, esse aqui, ó, esse modelo, e acontecer o mesmo problema, tá? É o E6410. Acontecer o mesmo problema de ficar esse cadeadinho aqui acendendo e depois 5, 10 segundos a máquina desliga? Ou vai ser um problema na placa-mãe, de fato, ou um problema de processador, tá? De processador. Eu vou ligar aqui pra vocês, ó, botão Power, tá? Acendeu, você vê que o cadeadinho não acendeu agora, né? Só o botão Power, ó lá, já ligando, isso. Ok, gente, tá vendo? Já até ligou aqui, né? Então, é o seguinte, pessoal, qual que era o problema dele? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O problema dele era... Processador, tá? Esse daqui é um Intel Core 5. Esse, na verdade, é a primeira geração ainda, é um M560, tá? Então, bastou a gente remover esse Core 5 aqui, colocamos um outro Core 5, um M460, e na hora a máquina voltou a funcionar perfeitamente, tá bom? Aqui, um, dois, três, quatro. É isso aí, gente, tá bom? Então, caso você venha a ter um problema como esse, no seu Latitude, fica atento, pode ser processador como esse caso aqui, tá bom? A gente não tem muito, assim... Como a gente trabalha muito com manutenção, processador não é uma coisa que costuma ser muito recorrente, né? Essa questão de defeitos. Mas, às vezes, igual essa aqui, pode ser. Nos sigam também agora, pessoal, no... Quem gosta de acompanhar o nosso trabalho, nos sigam aí no Instagram, é arroba Luciano, underline informática, tá bom? A gente vai passando aqui um pouquinho mais do nosso dia a dia pra todos vocês. Um grande abraço, bom final de semana aí pra todos e até o próximo vídeo.